Força de ouve Pra usar Tem machão que só usa um dedão Pra tatilografar Um metro de língua só pra convocar Esquece que tem um bombril pra amassar Mas enquanto eu tiver língua e dedo Mulher não me mete medo Essa história de chifre É pra mulher safada e homem patife Mas enquanto eu tiver língua e dedo Mulher não me mete medo Essa história de chifre É pra mulher safada e homem patife Esse é o forró Tem machão que não dá no couro porque bebeu Na hora do pegar o cabra tem meu A língua e o dedo do gato comeu Tem machão que não está usando o que Deus me deu Parece que a língua e o dedo perdeu Esse cor não vai ter que fazer como eu Mas enquanto eu tiver língua e dedo Mulher não me mete medo Essa história de chifre É pra mulher safada e homem patife Mas enquanto eu tiver língua e dedo Mulher não me mete medo Essa história de chifre Essa histórica de chifre É pra mulher safada e homem patife Mas enquanto eu tiver língua e dedo Mulher não me mete medo Essa história de chifre É pra mulher safada e eu me patife Mas enquanto eu tiver língua e dedo Mulher não me mete medo Essa história de chifre É pra mulher safada e eu me patife Mas enquanto eu tiver língua e dedo Mulher não me mete medo Essa história de chifre É pra mulher safada e eu me patife Chorar jamais não vou Chorar jamais Não vou ligar pra o que me aconteceu Você se pôs amor Sem ao menos te dizer adeus Por que não te esqueci? Por que não te esqueci? Perguntou coração Cansado de sofrer Tanta ingratidão Não vou Jorar jamais não vou Jorar jamais não vou Quantas vezes Quantas vezes te procurei Procurei Não te encontrei Não te encontrei Não fui feliz Chorar jamais não vou Esse é o forró Chorar jamais não vou 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 Se gosta de me ver sofrer Quero ver você se apaixonar Alguém que não te queira Certamente você vai chorar Tão pouco vai lembrar, eu sei Alguém que tanto amou você Alguém que você fez chorar Alguém que você fez sofrer Você quis brincar de amor Eu te amei e me enganei Ninguém nunca te amou, meu bem Como eu te amei Você gosta de brincar de amor Mas comigo não Não quero o meu sentimento Como objeto da paixão Quero ver você se apaixonar Por alguém que não te ama Certamente você vai chorar Quero ver você se apaixonar Por alguém que não te ama Certamente você vai chorar Você quis brincar de amor Eu te amei e me enganei Ninguém nunca te amei Ninguém nunca te amou Quero ver você se apaixonar Quero ver você se apaixonar Por alguém que não te ama Certamente você vai chorar Quero ver você se apaixonar Por alguém que não te ama Por alguém que não te ama Certamente você vai chorar Quero ver você se apaixonar Quero ver você se apaixonar Por alguém que não te ama Certamente você vai chorar A Minha Sogra A Minha Sogra tem a língua grande A Minha Sogra é fofoqueira demais A Minha Sogra pega no meu pé A Minha Sogra não me deixa em paz Se arrependimento matasse Há muito tempo eu já teria morrido Pois o meu erro foi casar com a filha dela E como prêmio eu recebo tal castigo A minha vida, meu amigo, é um sufoco A todo instante ela tira o meu juízo Eu já comprei o caixão e a vela dela Pra qualquer dia lhe mandar pro paraíso Eu já comprei o caixão e a vela dela Pra qualquer dia lhe mandar pro paraíso A Minha Sogra tem a língua grande A Minha Sogra é fofoqueira demais A Minha Sogra pega no meu pé A Minha Sogra não me deixa em paz Sogra danada nem sequer me dava o dia Pra sua filha ela fala que eu não presto E eu não sirvo pra ser sua companhia E se a treva fazer coisas que eu detesto Mas eu já tenho a certeza, meu amigo Que ela vai deixar desse lero-lero Mandei fazer uma montalha de chica Pra ela vestir quando for pro cemitério Mandei fazer uma montalha de chica Pra ela vestir quando for pro cemitério A Minha Sogra tem a língua grande A Minha Sogra é fofoqueira demais A Minha Sogra pega no meu pé A Minha Sogra não me deixa em paz Sinceramente não sou de muita conversa Mas meu amigo tenho que lhe confessar Eu não aguento mais olhar pra cara dela Quando eu lhe vejo dá vontade de chorar Se porventura eu reclamo da mulher Mas a detona quer saber logo do assunto Se a Minha Sogra não muda de ideia Vai eu ou ela pra cidade de pé junto Se a Minha Sogra não muda de ideia Vai eu ou ela pra cidade de pé junto A Minha Sogra tem a língua grande A Minha Sogra é fofoqueira demais A Minha Sogra pega no meu pé A Minha Sogra não me deixa em paz A Minha Sogra tem a língua grande A Minha Sogra é fofoqueira demais A Minha Sogra pega no meu pé A Minha Sogra não me deixa em paz Essa é a banda Rasgando o pano A Minha Sogra não me deixa em paz 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 Menina, se tu me quer, mexe com o dedão do pé Nosso romance é proibido, já falei pra tu Mete o dedo no buraco do umbigo Menina, se tu me quer, mexe com o dedão do pé Nosso romance é proibido, já falei pra tu Mete o dedo no buraco do umbigo Menina, eu vou te mostrar a festa de apartação Vamos que eu vou te levar no meu cavalo alazão Menina, segura o corpo, não deixa eu cair no chão Menina, se tu me quer, mexe com o dedão do pé Nosso romance é proibido, já falei pra tu Mete o dedo no buraco do umbigo Menina, se tu me quer, mexe com o dedão do pé Nosso romance é proibido, já falei pra tu Mete o dedo no buraco do umbigo Quando eu cheguei no forró e comecei a dançar O povo todo me olhando, começaram a apontar Eu fiquei desesperado, sem saber o que falar Pois aquilo que tava agarrado, o quê? Veja como é, pois aquilo que tava agarrado, o quê? Não era mulher, esse é o forró Menina, se tu me quer, mexe com o dedão do pé Nosso romance é proibido, já falei pra tu Pés do dedo no buraco do umbigo Menina, se tu me quer, mexe com o dedão do pé Nosso romance é proibido, já falei pra tu Pés do dedo no buraco do umbigo Quando eu cheguei no forró e comecei a dançar O povo todo me olhando, começaram a apontar Eu fiquei desesperado, sem saber o que falar Pois aquilo que tava agarrado, o quê? Veja como é, pois aquilo que tava agarrado, o quê? Não era mulher Não era mulher Se eu quer, mexe com o dedão do pé Se eu quer, mexe com o dedão do pé Quando você me olha Sinto uma chama dentro do meu coração Quando você me toca Sinto em meu peito explodir uma paixão Quando você me beija Que me afaga Me acordar em seus braços Me faz suspirar Me faz viver num mundo de emoção Me faz crescer aprendendo a te amar Porque sem você eu não tenho motivo Razão pra ficar Rasgando o pano Quando você me olha Quando você me olha Sinto uma chama dentro do meu coração Quando você me toca Sinto em meu peito explodir uma paixão Quando você me beija Que me afaga Que me afaga E me diz palavras loucas É tanta emoção Que nem meu coração Consegue suportar Me fala de amor Me fala de amor Vem pra perto de mim Só você sabe Um jeito de me amar Quero dormir Acordar em seus braços Me faz suspirar Me faz viver num mundo de emoção Me faz crescer Me faz crescer aprendendo a te amar Pois sem você Pois sem você eu não tenho motivos Razão pra ficar Razão pra ficar Me fala de amor Vem pra perto de mim Só você sabe Só você sabe o jeito de me amar Quero dormir Acordar em seus braços Me faz suspirar Me faz viver num mundo de emoção Me faz crescer aprendendo a te amar Me faz crescer aprendendo a te amar Me confoca ao me dar os teus carinhos Me pergunto onde está meu coração Vem acende a chama desse corpo lindo Vem aumentar o meu tesão Eu sei o que se passa aqui dentro Lá fora desse dano sem você Viver sozinha assim eu não aguento Pois penso até que vou morrer Não posso nem falar mais de amor Não posso nem pensar mais em você Minha pressão vai caindo Minha pressão vai subindo É que vou enlouquecer Não posso nem falar mais de amor Não posso nem pensar mais em você Mas de um alto em mim olhando Só imaginando O que agora é pra valer Ah, meu tesão Meu tesão Quem me leva até você Até você Meu tesão Vem me leva até você Até você Meu tesão me deixa louca Estou louca, louca, louca Sei que vou enlouquecer Não posso nem falar mais de amor Não posso nem falar mais de amor Meu tesão Meu tesão Meu tesão me deixa louca Estou louca, louca, louca Estou louca, louca, louca O que é que eu vou fazer Meu tesão Segura o forte, saponeiro bom A noite inteira Puxo o forte, saponeiro bom Esforça para hoje Quando o dia é clarear Segura o forte, saponeiro bom A noite inteira Puxo o forte, saponeiro bom Esforça para hoje Quando o dia é clarear Segura o saponeiro Aperta a batuqueira Dedo no foco, saponeiro bom Sem parar Segura o saponeiro Aperta a batuqueira Esforça para hoje Quando o dia é clarear Segura o saponeiro Aperta a batuqueira Dedo no foco, saponeiro bom Aperta a batuqueira bom Esforça para hoje Quando o dia é clarear Esse é o forró, rasgando o pano Segura o forró, safoneiro bom Esse forró só para hoje quando o dia é clareado Segura o forró, safoneiro bom Na noite inteira o chupato sem parar Dedo no forró, safoneiro bom Esse forró só para hoje quando o dia é clareado Segura a safoneira, aperta abatou o rei Dedo no forte, safoneiro sem parar Segura a safoneira, aperta a batuqueira Só para hoje quando o dia clarear Segura a safoneira, aperta a batuqueira Dedo no forte, safoneiro sem parar Segura a safoneira, aperta a batuqueira Só para hoje quando o dia clarear Segura a safoneira, aperta a batoqueira Segura a safoneira, aperta a batoqueira Dedo no foco de safaneiro sem parar Segura a safaneira, aperta batuqueira Dedo no foco de safaneiro sem parar Segura a safaneira, aperta batuqueira Olha toda vez que eu te amo Meu corpo estremece e não quer mais parar Olha bem lá dentro dos meus olhos Esse mundo novo eu vou te mostrar Olha toda vez que eu te amo Meu corpo estremece e não quer mais parar Olha bem lá dentro dos meus olhos Esse mundo novo eu vou te mostrar Diga que você ainda me quer Que eu sou sua mulher Que você nunca vai me deixar Diga que você ainda me quer Que eu sou sua mulher Que você nunca vai me deixar Você é o sol que vai me iluminar A água da ponte que eu vou me banhar Meu raio de luz eu sei que é você Dentro dos meus sonhos eu quero te ver Você é o sol que vai me iluminar A água da ponte que eu vou me banhar Meu raio de luz eu sei que é você Dentro dos meus sonhos eu quero te ver É o porró rasgando o pano Diga que você ainda me quer Que eu sou sua mulher Que você nunca vai me deixar Diga que você ainda me quer Que eu sou sua mulher Que eu sou sua mulher E você nunca vai me deixar Você é o sol que vai me iluminar A água da ponte que eu vou me banhar Meu raio de luz eu sei que é você Dentro dos meus sonhos eu quero te ver Você é o sol que vai me iluminar A água da ponte que eu vou me banhar Meu raio de luz eu sei que é você Dentro dos meus sonhos eu quero te ver Você é o sol que vai me iluminar Eu queria ver você contando histórias Ser o meu quarto de horas Antes do show começar Eu queria ver você com a viola Fazer uma serenata Pensando me acordar Pensando me acordar Iria ver novamente você Me ensinando o que fazer Um jeitinho de ficar Me mostrando direitinho com carinho Me lambuzando todo dia Vem que hora pra parar Vem, meu menino Levanta as mãos e braços do ar Vem, meu menino Me mexe com o filho e vai se tocar Esse é o forró Raspeando o pano Queria ver você Queria ver você contando histórias Ser o meu quarto de horas Antes do show começar Antes do show começar Eu queria ver você com a viola Fazer uma serenata Pensando me acordar Pensando me acordar Queria ver novamente você Me ensinando o que fazer Um jeitinho de ficar Me mostrando direitinho com carinho Me lambuzando todo dia Sem que hora pra parar Vem, meu menino Levanta as mãos e braços do ar Vem, meu menino Me mexe com o filho e vai se tocar Vem, meu menino Levanta as mãos e braços do ar Vem, meu menino Me mexe com o filho e vai se tocar Vem, meu menino Levanta as mãos e braços voar Vem, meu menino Me mexe com o filho e vai se tocar Vem, meu menino Levanta as mãos e braços do ar Vem, meu menino Me mexe com o filho e vai se tocar Amém Tem muita gente dizendo que eu sou besta Eu não sou besta e vou dizer de uma vez só Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor Tem muita gente falando da minha vida Não tem conquista e sua vida é um nó Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor A gente falando que a minha vida não presta Que me detence e não faz nada pra ajudar A gente dizendo que a minha hora é essa Não tem conversa e não quer me ver cabalhar A gente até dizendo que eu sou louco Sinto desgosto, mas eu vou continuar Minha jornada por esse mundo afogar Pois passo a passo até que um dia eu chego lá Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor Tem muita gente dizendo que eu sou besta Eu não sou besta e vou dizer de uma vez só Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor Tem muita gente falando da minha vida Não tem conquista e sua vida é um nó Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor A gente falando que a minha vida não presta Que me detence e não faz nada pra ajudar A gente dizendo que a minha hora é essa Não tem conversa e não quer me ver trabalhar A gente até dizendo que eu sou louco Sinto desgosto, mas eu vou continuar Minha jornada por esse mundo afora Pois passa, passa, sei que um dia eu chego lá Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor Sou nordestino, gostado e não me engano No forró americano sei que eu sou o melhor No forró americano sei que eu sou o melhor Quero te dizer Que amo você Que nada me afasta de ti Quero te sentir Sentir seu amor Meu bem, por favor, tenha por mim Não suporto mais a solidão Tenho pena do meu coração Onde está você Que chamo e não vem Pra perto de mim Me fazer feliz Brigas de amor Brigas de amor Não podem levar Ninguém à separação Nós somos reais Somos errantes E gostantes Mas a vida nos ensina a viver Só o amor Me faz renascer Onde está você Que chamo e não vem Pra perto de mim Me fazer feliz Mas a vida nos ensina a viver Só o amor Só o amor Só o amor Me faz renascer Onde está você Que chamo e não vem Que chamo e não vem Pra perto de mim Me fazer feliz Está você Que chamo e não vem Pra perto de mim Me fazer feliz Está você Que chamo e não vem Essa é uma homenagem Pra você Vitor Barbosa Da banda Rasgando o pano Esse forró não é pesado Ele é considerado No Brasil inteiro Esse forró A gente dança Não se pesa Na balança É um forró maneiro Pode chegar menina Pra gente se apatear Vem aligeiro pra cá Esse é um forró maneiro Gostoso de se brincar A gente dança a noite inteira E vai até o sol raiar É um forró Que só tem raça De pingaça De cachaça De susto De casané Menino fazendo Crica velha Fazendo crochê E o salão todo enfeitado Bem cheio de mulher É um forró Que tem macete Tem um jeito Na forma da gente Toca valbrado Lá no pinga Muita nega E a gente dança agarrada E o forró A noite inteira Fica naquele fungal Forró maneiro Forró maneiro A moçada se rebola Por esse prazer inteiro Forró maneiro Forró maneiro A moçada se rebola Por esse prazer inteiro É o melhor forró Que há Maneiro de se tocar Maneiro de se dançar Maneiro de desabumbar Maneiro de paquerar Maneiro de se empolgar E vai até o sol raiar É o melhor forró Que há Maneiro de se tocar Maneiro de se dançar Maneiro de desabumbar Maneiro de paquerar Maneiro de se empolgar E vai até o sol raiar Rasgando o pano Rasgando o pano A moçada se rebola No melhor forró do ano Rasgando o pano Rasgando o pano Esse forró não é pesado Ele é considerado no Brasil inteiro Esse forró a gente dança Não se pesa na balança É o forró maneiro Pode chegar menina Pra gente se apatear Vem ligeiro pra cá Esse é o forró maneiro Gostoso de se brincar A gente dança a noite inteira E vai até o sol raiar É o forró que só tem raça De pingaça, de cachaça De surdo, de caponé Menino fazendo encrenca Velha fazendo crochê E o salão todo enfeitado Bem cheio de mulher É o forró que tem macete Tem um jeito de tampona Pra gente tocar dobrado Lá no pinga nunca negue E a gente dança carrada E o forró a noite inteira Fica naquele pungado Forró maneiro, forró maneiro A moçada se rebola Por esse Brasil inteiro Forró maneiro, forró maneiro A moçada se rebola Por esse Brasil inteiro É o melhor forró que há Maneiro de se tocar Maneiro de se dançar Maneiro de zapumbar Maneiro de paquerar Maneiro de se empolgar E vai até o sol raiar É o melhor forró que há Maneiro de se tocar Maneiro de se dançar Maneiro de zapumbar Maneiro de paquerar Maneiro de se empolgar E vai até o sol raiar Forró maneiro, forró maneiro A moçada se rebola Por esse Brasil inteiro Forró maneiro, forró maneiro A moçada se rebola Porró maneiro, porró maneiro A moçada se rebola por esse prazer inteiro Porró maneiro, porró maneiro A moçada se rebola por esse prazer inteiro Sei que errei Sinto no meu coração Cheio de solidão Pois estava em aflição Vem, vem pra mim Que eu quero sentir você Tão ardente de prazer Não consigo te esquecer Não, não desisto E sempre vou te amar O que eu sinto É o bastante pra buscar Buscar você, amor Querer te conquistar Dizer quando eu te amo e vou te amar Buscar você, amor Querer te conquistar Dizer quando eu te amo e vou te amar Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo demais Te amo, te amo, te amo Seja minha paz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo demais Te amo, te amo, te amo Seja minha paz, amor Não, não desisto E sempre vou te amar O que eu sinto é o bastante pra buscar Buscar você amor, querer te conquistar Dizer quanto eu te amo e vou te amar Buscar você amor, querer te conquistar Dizer quanto eu te amo e vou te amar Te amo, te amo, te amo, te amo demais Te amo, te amo, te amo, seja minha paz Te amo, te amo, te amo, te amo, seja minha paz Te amo, te amo, te amo, te amo, seja minha paz Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau